Olá, chamo-me Francisca e hoje vamos falar do caminhar e os cuidados a ter durante a peregrinação. Para identificar o caminho de Santiago de Compostela, é simples, basta seguir as setas amarelas ou as vieiras. Mas, sabes quais os cuidados que deves ter durante a caminhada? Vejamos alguns exemplos. Os alongamentos devem ser feitos antes, durante e ao encerrar o dia da peregrinação. Tudo para diminuir as dores musculares e evitar contusões. As bolhas que se formam nos pés, muitas das vezes, são provocadas por causa da umidade. A dica é passar vaselina, vique ou pó de talco nos pés, logo no início da caminhada, para os manter secos. Outro cuidado a ter é amarrar o calçado de modo que fique bem firme no pé, evitando que ele escorregue. Respeitar as três refeições principais do dia. E ao longo do caminho, é importante ter alimentos práticos, como fruta, barras de cereais ou bolachas. Não te esqueças da garrafa de água, que deve ser abastecida ao longo do dia. O credencial do peregrino é um documento que te identificará como peregrino, ao longo de todo o caminho. E aproveita para a carimbar nos sítios assinalados. Ao chegar a Santiago, pede a Compostela, que é o certificado de que cumpriste a peregrinação. Não te esqueças de aplicar protetor solar várias vezes ao dia, para evitar os caldões. Ao longo do dia, haverá poucos momentos para descansar. Assim, aproveita a noite para o fazer e repor as energias. Mas, não percas a oportunidade de conhecer um pouco da cidade onde ficarás e outros peregrinos. Para dormir, os locais indicados são os albergues, conventos ou ginásios, que têm regras próprias e convém observá-las atentamente. Na maioria das vezes, a entrada nestes sítios dá-se a partir das 4 da tarde e fecham por volta das 10 da noite, exigindo-se silêncio após esse horário. A saída do alojamento deve ser feita até às 8 da manhã. Ah, antes de dormir, não te esqueças de deixar a mochila organizada para ganhar tempo ao acordar. Estamos a chegar ao fim e lembra-te, o motivo que te leva a percorrer o Caminho de Santiago é pessoal. Não existe um motivo certo ou errado, existe o teu motivo. Seja pelo prazer de caminhar, por convicções religiosas ou por interesses artísticos. Bom, faz o teu caminho e buen camino! Até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Nojo de Legendas Pedro Negri